O programa Pro-Info 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 que a FOMC tem, ele conseguiu. Acaba. Mas nós não tínhamos isso. É partido político, não tínhamos isso. Eu estava vendo um sistema de... O poder popular não. O poder popular não. O poder popular não. O poder popular não se conta. Mas nós não temos. Vou aqui que eu passo a anterior, a que foram aqui. Não te pedem justiça e chamam o amor para 23 de guarda e a casa de escota. É uma cama que está quieta, me sabe. Não, 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 não. É partido de 16 milênios que está quieta. Essa chama não é bem para dar uma manifestação. Que está bem, pode ser 150 anos. Tem uma cama que está quieta. Os 5 milênios chegam e vão lá 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 e vão lá. Ok. É simples, tá? Vamos lá em montanha, montanha, montanha. Boa semana. É assunto que nós estamos trabalhando aí. É que está comprando aí. É uma cama, a mener, uma cama aí. É lá na minha. Nós promém, ministro. A vida de essa macamba direta, pensou que eu disse agora aqui, que é o holandês europeu, um grande que está a escuta. É programa, que está a escuta. Eu me perdi para mim, não está como de que é o holandês europeu. Não está como de que é o holandês europeu. E essa outra banda de Venezuela. E foi hora que acorda, é momento. Venezuela, para mim que pronuncia papia é o qual que é o atreço de lámbio, que é o maduro que está para essa história ante a quadra de uma mensagem nos almirantes Pedro Lisbio, nos heróis nacional. Então, na quadra eu retiro que Pedro Lisbio de História que está mechando para Venezuela e com venezuela apone que com nosso governo nacional brilhão planificado e também ok, mas como é bom dia? mas como é bom dia? ok, bom, bom, dã que para a vua intervenção nunca lhe ouviu da e coisa isso da mira, que coisa é a falha ok, bom, dã verão dã verão, dã verão bom, essa aqui troca, então não mostra bom, é história, é maneira de pensar ou... o que você sabe de que eu vou me enganizar o que eu tenho a agenda com o senhor Ruto querendo, o que você sabe como é que eu me engano põe em sua cabeça para borrar assim, um coisa assim agora com o bom menino de economia com o Estívio Martino está pensado assim que com 20% de economia está dependendo de Venezuela que bem, eu chamo a Estívio Martino agora com três, o que você pensa de coisa? aqui dentro a menos tem que eu tenho um acordo ainda um pouco de divulgar aparentemente é acordo e no momento a não ser da solucionar é assunto de não o negócio com o Venezuela mas o outro tem é o qual que tem para negociar uma pessoa que tem uma pessoa que tem petróleo na Saudi Arabia paga 25 mil para um litro de gasolina agora tem que ser bem feito Saudi Arabia Venezuela tem reserva de petróleo de uma grande mundo para 500 mil quem vai botar la lega tem porte em casa tem um hambro com uma maleta para buscar bales para comprar Saudi Arabia para o Brasil que vem que é o básico é desgraçado o trabalho. Vou ficar quieto, quieto. Então, meu membro não tem que pagar o filho. Eu te acho também uma coisa. Como é bom, não tem que perder o trabalho. Não tem que pagar o sindicato. Você paga, não tem que perder o trabalho. É incrível. Nós agradecemos, Sr. Roy, a terceira pantalla, Sr. Menky Roy, esse parlamentar de fracção, com o show de nosso tour. Eu não sei que na final. Agora pode enganar e eu recone aqui, mas você acha que cada pessoa pensa, cada pessoa que a gente tem, que a gente tem, que a gente vê coisas. Não sei se há algum problema, ministro que tem. Sim, sim, sim. 1472, minha francesa. Ah, sim. Lame, lame, lame? Lame, lame, lame. 1472. Jorge, mas tem que 1472, 1472, 1472, 1472. Cortesia de Big Game Lottery. Começa, 1472, 1472, 1472, 1472. Boxe também na Big Game Lottery. O fogo gana. Já. Nós chegamos na final. De parte de Reza, Joe Machina, na minha francesa, Matela. Danke, mas siguinos. Espera que... A digirir, lo que con Sr. Roy era 13, pasando aqui, pasando antigo, mas a bico a hierra. Turco es bom, até amanhã, 5 horas. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.